Você faz uma interpretação incrível, impecável, da nossa rainha, da nossa madrinha, Alcione. A Alcione é maravilhosa. Eu amo. A gente é muito feliz de ter uma Alcione representando a nossa cultura musical. Gente, olha, eu sempre tive o sonho de entrevistar ela e por conta da pandemia ela não pôde vir, né? Eu queria saber se você poderia, né, interpretá-la pra mim. Claro. Sério? Eu vou ali e já volto. Ah, é? Eu vou aqui e já volto. Peraí. Fica aí, rapidinho que eu vou aqui e já volto. Um minutinho. Vou subir aqui as cá. Não, vou pôr por aqui. E aí, Tati, você acha que ela vem? Ah, eu acho que ela vem. Ela não vai perder essa oportunidade. Você acha que ela vem, Guto? Com certeza ela vem. E aí, plateia, vocês acham que ela vem? Vem! Gente, minha plateia é tão animada. Eu adorei. Ó, Jojo! É um prazer estar aqui no seu programa. Que isso! Obrigado, Alzi. Que isso, Marrom? Minha rainha. Obrigado, Jojo. Eu tenho que estar de pé pra te receber. Você é um negão, tirando chapéu. Não posso dar mole, senão vou ser creu. Me ganha na mãe, babau. Leva meu coração. Que isso! Você é um ébo no lábio de mel. Um príncipe negro feito a pincel. É só minha lalina, cheira da paixão. Obrigado, Jojo. Que isso, gente. Olha. Obrigado, Jojo. Que honra te receber aqui. Eu acabei de chegar do Maranhão. Que isso, rapaz. Jojo, você é maravilhosa. Eu sou apaixonada por você, minha rainha. Eu também. Marrom. Pode falar, minha rainha. Vou falar uma coisa pra você, Maranhão. Eu inteiro tá ouvindo o que eu tô falando. Eu acho que deve ter bastante menino por aí. Eu fico arrasada. De quê, menina? Arrasada com as suas letras. Sabe por quê? Eu agradeço. Parece que você senta aqui do lado da corna. Eu tenho que honra ter você aqui. Minha querida, amada Alcione. Eu tô emocionada, gente. Obrigada por aceitar esse convite maravilhoso. E eu que agradeço, inclusive. Parabéns pelo programa. E Maranhão inteiro tá feliz de eu estar aqui de novo. Porque o meu povo da plateia também tá aqui presente. Muito obrigado. Ai, gente. Essa plateia é maravilhosa. E é nesse clima romântico que a gente vai pro intervalo e a gente volta já já com o Mumuzinho quebrando tudo. Uh!